Boa noite a todos os amigos de Amigo, Patrinho Jesus, mais uma noite de live aí, especial, agora que Deus abençoe a todos, gratidão, obrigado aí, que sejam todos bem-vindos, gratidão meu amigo Slane, obrigado minha amiguinha, Deus abençoe, como é que tá as coisas por aí, tá tudo bem, de saúde aí, cada vez melhor, como é que tá aí? Bora que bora, gratidão, só chegou a noite por enquanto só, chegou a segunda, quem foi que chegou agora, para que bora gente, vamos chegando, deixando o joinha interagindo, galera, quem será? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Três pessoas, três joinhas, gratidão a todos, sejam todos bem-vindos, já partiu, já Brasil esteja com todos vocês, agora que bora, isso aí, vamos que vamos, Cacau Massudo, gratidão, Cacau, Deus abençoe, meu irmãozinho, como é que você tá, tá bozinho? Amiga Valéria, gratidão pela presença, Deus abençoe, seja bem-vinda, partiu Jesus pra vocês, família e minha amiga, cinco pessoas, quatro joinhas, gratidão e bora que bora, soita, vamos que vamos, cinco e cinco, isso aí galerinha, bora que bora, Obrigado, obrigado, Valéria Obrigado, minha amiga Valéria, boa Boa noite pra vocês Boa noite, Cacau Seja bem-vindo Valéria, segue Valéria, boa noite Silêncio, Silêncio, boa noite a todos Cacau Tudo bem, amigo Graças a Deus e vocês Como vai Obrigado, hein Graças a Deus, tudo na parte seu, né Valéria, Cozimuz, Silêncio Boa noite, Valéria Silêncio, Cozimuz, Valéria Boa noite, Cacau Da Rocha É nós Bora que bora Vamos que vamos Cacau Boa noite, Valéria Top Sua top Ocimar Araújo Boa noite, Zéio Freita E todos da live Boa noite, Ocimar Gratidão pela presença Deus abençoe Partiu Jesus pra vocês, família Seja bem-vindo E bora que bora E aí, Valéria Viu o nome aí? Como foi que eu botei, Valéria? Viu que eu acrescentei o nome O meu Do canal Bora que bora, galera Vamos que vamos Quatro pessoas Seja aí Gratidão a todos Bora que bora A rocha Volta pra subir Bora que bora, galerinha A rocha A rocha E vamos que vamos Volta pra subir Que descendo aí com a outra mão E se puxar o pé E se puxar o pé E se puxar o pé Boa noite, Cacau Silêncio falando aí com Cacau Bora que bora Vamos que vamos Vamos que vamos Boa noite Aosimar Rosimari Jesus Boa noite Pra todos Boa noite Aosimar Deus abençoe Gratidão pela presença Como é que tá bem? Tá tudo bem por aí? Tá tudo na Santa Paz Graças a Deus Bora que bora Vamos chegando Deixando joinha Não vamos ter pressa Vamos sair rápido Vamos deixar o joinha Firmado aí Eu fico observando aqui Tem uns amigos Que chegaram aí Um tonto Os joinhas subiram Eles só chegaram e saíram De repente o joinha Desceu Então não é Tem que ficar pelo menos De cinco minutos acima Entendeu? Na live Porque se fica a mão Aí pronto O joinha cai E o certo é deixar o joinha Na hora que entra Uma boa noite Silêncio Boa noite Osmar Bora que bora Vamos que bora Vamos que bora Bora que bora Vamos que bora Vamos que bora Açoita Vou acima a coisa De mojo Obrigado De acima Vamos que bora Galera Silêncio Cois de mojo Catar uma coisa De mojo E vamos que bora Pelo jeito O senhor não é perto do bairro É cedo Deixa o like É isso aí Bora que bora Deixa o like Para fortalecer Minha amiguinha Lúcio Como você está Lúcio Está bem Lá que seis Gratidão Lúcio Deus abençoe Felicidade para você Família Melhor para todos aí Jorge Afonso Sou parceiro Para falar Oi E boa noite Aqui dá uma forte Deus abençoe Abençoe da noite aí Lúcia Boa noite Amiga Silêncio Boa noite Amigo José Boa noite Lúcia Seja bem-vinda Silêncio Boa noite Amiguinha Lúcia Cacá Boa noite Silêncio Sua top Nossa amiga Lúcia Estou bem Graças a Deus Amém né Você está melhor Amiga Silêncio Nossa amiga Lúcia Falando aí Com a amiga Silêncio Bora que bora Vamos botar Para frente Gente Não vamos deixar Voltar para trás Volta para subir Porra em hoje Porra Digita Conversa com os amigos Com o coach Bora que bora Parou em chover Agora De noite Deu um chovinho De tarde Deu um O chá Para ir em cozinha Rapidinho E agora De noite Começou a chover De novo Mas parou rápido E deixou meu joinha Gratidão Rosemary Michel Max Boa noite a todos Boa noite Michel Deus abençoe Gratidão Pela presença Como é que você está Está bom É o Michel Que Que postava Música É o mesmo Nome Parecido Rosemary Boa noite Não esqueça Isso aí Cozimude Bora que bora Amiga Eu estou sim Graças a Deus Amiga Isso aí A gente não se recupera De uma vez Né E só fazer Uma visitinha Já Desisti do canal Pois é Rapaz Sumiu você Sumiu a amiga Sabina Sabina Como é que está Está bem A notícia dela E você está lá No Kawai Ou não está mais Em plataforma nenhuma Sabina Tem um dia Na live aqui Ficou Foi um tempo Mais na recrota Aí sumiu-se Não apareceu mais Aí fui no canal dela Para ver se ela estava Postando Também não vi ela Postando mais nada Aí sumiu-se Bolsonaro Na Cadeia Já Faz diferença não Prendi ele Deixou os outros Solto Aí não adianta nada Era bom que fosse Catado Miúdo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Assim Mesmo A cada dia Você vai Estar melhor Verdade Desista não Meu amigo Ah O nosso amigo Marcos aí Já tem o que Tem quase dois meses Que ele desistiu Nem sei Onde está Sabina É Nem Quero saber Ah então desculpa Pensei que vocês ainda Estavam conversando ainda Eu pensei que vocês ainda Estavam se encontrando Você ia ver o menino E tudo aí Desculpa Tá bom Desculpa aí Fica lá Sumiu-se também Daqui Desculpa aí O Pro Falar Palavrão É proibido falar Palavrão E qual foi o palavrão Foi você que escreveu Já descei o meu O meu Soinha Amigo Tamo junto Obrigado Cacau Deus abençoe Obrigadão Felicidade aí pra você A família aí Eu também Não vi Nunca mais Os Vídeos Da Sabina Ela não apareceu Mais aqui também não Nem vi postando Mais nem nada Cacau Boa noite E tu Michel Não vai mais voltar não Mas Nem pro YouTube Nem pro Kawai Quem quiser Me abraçar Eu fico Muito grato Isso aí Tá todo mundo Moderado aí É Cair pra cima Cada um visitar Vem como é que tá Deixa a cartinha E o joinha Isso aí Bora que bora Jossi Oi Jossi Como é que tá Tá bem Quero mais Quero mais Não Enjoei Do YouTube E você Tá bem Bom mesmo Tá bem De saúde Como é que você tá Tá bem mesmo De saúde É meu Cabo só fica No contatelmo Da natureza Pedindo Não dá Não certo Pra ficar Contra a vontade Não adianta E de saúde Você tá Bem mesmo E tá Bem Lindo E tá Bem Jossi Quando eu te estudia Seja bem Vindo Obrigado Rosimário Minha live É Nas terça-feira Às 20h30 Quando dá Pra fazer Mas tu já é monetizado Né Rosimário Michel Tô bem Graças a Deus Amém É isso aí Busco ser pra Deus Peça sempre força Ele saúde Que cada vez mais Vai só Brilhar no Amém Que os caminhos E chegam Nas vitórias Rosimário Já fui No seu cantinho Gratidão Deus abençoe Rosimário Boa noite Deus abençoe A todos Amém Rosimário Gratidão Pela presença Deus abençoe Sempre aí E bora que bora Deixa eu ver Na dada Aqui Live Live É às Terça-feira Às 20h30 Rosimário 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 Sai da muita gente Como tá aí Cadê Cada vez Que eu Vejo Seus vídeos Você tá Mais Bonita Hein Quem é Tu Quem é Tu Deus abençoe Viu Gratidão Pela presença Você aí Laurita Boa noite Deixando meu venho Gratidão Deus abençoe Seja bem-vinda Partiu Jesus Pra você Família Viu Isso é coisinho Mojo Laurita Coisinho Mojo Desculpa Não Tá bom Gratidão E se a presença Para de um cabinho Cular Esse cabinho Sei não Se não for ele Não sei o que eu diga Eu e a Sabrina Acabou O namoro Já faz Dois meses Então Ela anda No seu No seu Lugar Agora Foi essa Passa aí mesmo Ela sumiu Isso daqui Ela sumiu Mais ou menos Essa passa aí Até já Faz dois meses Aí não apareceu Mais não Só fica Até onde dá certo Né É isso aí Gratidão Pela presença Quando quiser Me seja bem-vindo O dia que resolver Voltar Volta Né Mas você disse Que já Em jogo Do YouTube Aí não abriu Não o Kawai Não tá no Kawai Não Eu vou lá Dar a força Lá Laurito Não posso não Não posso não Laurito Cozimo Laurito Cozimo É só pra puxar assunto Eu também Seis dias Estava procurando Vídeos Novos dela Mas não tem Ela sumiu Estou sumindo de tudo Estou indo Nessa Até a próxima Live Se Deus quiser Se Deus permitir Ele vai permitir Meu amiguinho Viu Força Saúde Viu Paciência Calma Mantenha calma Que Deus Pede que nós Tenha calma Não deixe a ansiedade Dominar De maneira alguma Vamos com calma Que nós vencemos Todos os obstáculos Saúde Vitória Nos seus Trabalhos Que você estiver Fazendo aí Agora Que Deus abençoe Viu E seja muito feliz E paciência Se mantenha firme Porque Deus Está com nós A todo momento Viu Como que você Sabe É só Para Puxar Assunto Não tem Nada de bom É só Para puxar Assunto Não tem Nada de bom Como que você Sabe A Sabrina Acabou O canal Dela Também Depois que Eu e ela Acabou Ah, está certo Está certo Ela sumiu-se O que importa Que ela esteja bem Cuidando do fim De vocês E é isso aí Que ela Estava falando A última live Que ela veio Foi Ela estava falando Que vocês Iam comprar As matérias Você ia comprar As matérias Das escolas E tudo E ela Iam A gente Estava Deixar Essas coisas Que vocês Iam Dividir As tarefas E tudo Ela estava Até Pronto E no outro dia Ela sumiu Não apareceu mais Clarita Cozimoji Silêncio Cozimoji Lúcia José Você só Tem Um Vídeo José Você só Tem Um Vídeo No canal Eu Não Tenho Canal No Youtube Não É só Uma conta Que ela escreve Só para Perturbar Nas lives Amiga Silêncio Amiga Silêncio Tenho Fui Ver Agora Então Não Sou Eu Não Viu Bora Que Bora Vamos Até a próxima Beleza Estamos juntos Gratidão Meu irmãozinho Deus abençoe Deus abençoe Grande Felicidade Obrigado Por ter marcar presença Por ter vindo aqui Na live do amigo Deus abençoe Seja sempre bem-vindo Quando quiser Vim aí Passar um pouquinho Distrair a mente Receber as bênçãos De Deus Por nenhum O que O que Amiga Lúcia Silêncio O que Amiga Lúcia Eu achei Que era Tudo Nada Da onde É outra Pessoa É outra Amiguinha Que tem aí Eu venho sempre Aqui nas lives Só que vocês Não sabem Não Sabe aí Que Ele é Não É outra amiga Outra amiguinha Que vem aqui Joyce Então Não deve Ser você Mas tem um Vídeo De uma Mulher Muito linda É isso aí Agora que Bora Amiga Lúcia Comprou uva Comprou maçã Comprou nescau Quem é Essa Olá amigo Patrícia Henrique Priscila Henrique Ela muda de foto Direto Bichinha Redução A gente conhece Porque eu me lembro Do nome Estou com A vida Corrida Da certa Isso aí Deus abençoe Viu Gratidão Pela presença Deus abençoe Grandemente Priscila Cosimoji Vivendo Olá Boa noite Boa noite Povo Boa noite Deus abençoe Seja bem vindo Gratidão Pela presença Obrigadão Lúcia Boa noite Priscila Eu não Amiga Priscila Eu não Amiga Priscila Cosimoji Priscila Cosimoji Silene Boa noite Léo Priscila Cosimoji Silene Lúcia Boa noite Léo Silene Léo Priscila Cosimoji Priscila Cosimoji Gratidão A todos Bora que Bora A rocha E vamos Que vamos Amiga Lúcia Já arrumou A filha No armário Priscila Você Não Fez Mais live Ela fez Live Se não me Engano Foi ontem Ou foi Hoje Quando chegou A notificação Só que Eu não Pude Entrar Nas coisas Não teve Como eu Entrar Mas eu Vi que Passou A notificação Oi Lúcia Oi Silene Bora que Bora Bora que Bora Lúcia Cozimou Hoje Lúcia Guardando As coisas Na geladeira Cheio De geladinho Boa noite Amiga É isso aí Tá trabalhando Léo Bora que Bora Amiga Quem Parece Comigo Aqui Encerrando Mais uma noite De trabalho É isso aí Bora que Bora Tchau Tchau Tchau. 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 Tem que aguentar, faz tempo que venho nessa rotina, é isso aí. Então, tá bom, amigo Léo. Pelo canal das irmãs, gratidão pela presença, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, e passei o Jesus pra você e família, obrigado. Gratidão, fico junto. Tratamento de água e piscina por Lúcia, é isso aí, por aqui Lúcia, é isso aí, vamos que vamos. Pelo canal das irmãs, boa noite, amigos. Amigo, Deus abençoe, muitas bênçãos, alegam a nossa irmãs, Deus abençoe, gratidão pela presença, viu? Gratidão mesmo. Seu parceiro, eu esteja com você e família, viu? Seja muito bem-vinda. Léo, bora. Canal das irmãs, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, Léo. Tem que trabalhar agora pra aposentar cedo. Pra aposentar cedo, Léo. Canal das irmãs, coisa de mojo, Léo. Vixe, Léo, mexe com água, essa hora. Tá frio, ninguém merece. Canal das irmãs, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, silêncio, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, Lúcia, coisa de mojo, Lúcia, coisa de mojo, Léo. Não, Lúcia, à noite faço ronda aqui no condomínio. Piscina e jardim, só de segunda à sexta. Isso aí. Canal das irmãs, coisa de mojo, Lúcia, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, Lúcia, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, canal das irmãs, coisa de mojo, canal, e viver. Se Deus quiser, logo, quero estar no Nordeste, criando meu gado. É isso aí. Com Deus na frente, tudo dá certo, né? Isso mesmo, Léo. Amém. Eita, agora. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Agora que bora. Vamos que vamos. Oito pessoas, doze joinhas. Gratidão a todos. 29 minutos de live. Agora que bora. Agora que bora. Rocha. Quem aguenta, quem aguenta. Vamos que vamos. Bora que bora. Arruma as malas, mas não vamos embora. Bora que bora. Bora que bora, gente. Pasar nofim com o meu roxo aqui. É isso. Bota lá, posso vir. Obrigado. 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 2 rodas. Isso aí. Similar Cozimonde. Canal das Irmãs Cosimonde. Opa. Canal das Irmãs. Já estou por lá também. É isso aí. 2. Deus abençoe, amigo. Vou curtir seusións lá. é isso aí, bora que bora Lucio Cozimoujo, Lucio Cozimoujo Lucio Cozimoujo, Lucio Cozimoujo, Silêncio Cozimoujo bora que bora, arrocha bota lá pra subir, joga em mojo se não tiver assunto pra conversar vamos que vamos tá vendo aí, Silêncio? o pobre Marcelo o amigo Marcelo Matos ele tá quase sem fazer lá fazendo só duas lavezinhas por semana só as horas dele vai descer, tá vendo? porque o canal dele já tem mais de ano ele até disse quanto janeiro que eu já esqueci se passar de ano, se o cara não tiver fazendo lá de ano, cai entendeu? o meu canal, o seu o de Lucio que é canal assim de vlogs de coisa tem tem essa propriedade de cair muito, sabe? tem que tá fazendo live agora quem é assim só do Léo aí que ele posta mais só vídeo assim de adrenalina e quem posta vídeo só de mensagens essas coisas nem tanto, entendeu? cada um tem um nicho diferente não precisa quase nem fazer live mas já o nosso tem que estar aderto, viu? o do amigo Marcelo é de vlog e tudo um pouco aí a hora dele caiu lá embaixo aí ontem foi ontem foi ontem eu tava na live da Lorena ele tava lá aconselho pra ele fazer o menor live todo dia menor hora ele está lá embaixo aquela setinha lá que fica assim pra cima verdinha ele disse que a setinha tá cinza e tá pra baixo tá do jeito do amigo lá que eu falei tem que fazer live senão a hora cai depois de um ano a minha a minha hora tá caindo assim a gente não percebe porque eu tô fazendo live né todo dia e vocês estão rodando os trabalhos mas se fosse só pelas lives talvez era só tá só igual quase lembra aquele dia que ficou um dia sem rodar sem nada que eu disse a tu que só tinha subido uma hora que eu fiz a noite uma hora de lá de manhã e fiz a noite no outro dia só tinha subido uma hora tu se lembra pois é se não fosse não vai não eita pessoal antes desde tenho que sair aqui desculpa gratidão Deus abençoe viu obrigado aí pela presença tô na portaria esperando o outro guarda jantar aqui é isso aí silênico de longe em setembro vai ter milho maduro aí setembro setembro tem mais não em setembro não tem mais não aqui pelo menos aqui na minha roça não tem não só só pra ter milho verde em setembro abril maio junho julho agosto setembro isso pra ter milho verde em setembro tem que ser plantado deixa eu ver setembro agosto julho tem que ser plantado de junho pra julho pra poder ter milho verde em setembro a não ser com cara pra aqui embaixo e tem a rigação né mas plantado agora de janeiro tem mais não se tiver vou aí comer em setembro tem não aqui em setembro aqui já tá tudo seco já tá me quebrando pra desbulhar em setembro falando em Marcelo Marcelo chegou tá vendo que tá falando de Maldêva você cozinhou Marcelo aí boa noite meu amigo José boa noite Marcelo Deus abençoe gratidão pela presença aí viu lá no meu pai sempre tem no mês de setembro fazemos até pamonha ano retrasado eu acho que ele deve ter plantado mês de junho pra julho viu de mais pra junho que ele plantou ou se não algum pedaço de baixa de açúcar porque no alto mesmo pra plantar só se for porque plantou janeiro em setembro já tá seco o milho Marcelo like 13 gratidão Marcelo obrigado aí pela presença é é é é fala Marcelo você fala Marcelo Marcelo boa noite amiguinha Lúcia Edinaldo Edinaldo já é sua amiga já é boa noite boa noite Edinaldo Deus abençoe seja bem-vindo aí gratidão pela presença viu obrigado Lúcia Cozimoji Edinaldo Cozimoji Edinaldo Cozimoji Marcelo boa noite meu amigo Irei ao lado de duas rodas é isso aí Edinaldo boa noite nossa amiga falando com Edinaldo Marcelo boa noite amiguinha Edinaldo Edinaldo boa noite Lúcia Edinaldo Cozimoji Edinaldo Cozimoji Edinaldo obrigado amigo eu sei bora que bora Marcelo boa noite amiguinha ser humana Edinaldo Cozimoji Edinaldo Cozimoji Edinaldo Cozimoji Edinaldo Cozimoji bora que bora bora lá vamos que vamos 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 tá na lá do Esmeralda Obrigado por ter apoiado hoje vocês aí hein valeu mesmo é amigo tem que fazer viu você vai fazendo as lá você vai vendo quando a setinha começar mudar de coisa subir aí você aí você faz de novo que é pra ir mantendo entendeu continua fazendo sempre que puder fazer tiver um tempinho você vai fazendo aí as horas vão subindo mas se você ficar fazendo só uma horinha como já passou de um ano o seu canal como já passou de um ano o seu canal as horas todo dia caem sempre tá caindo boa noite boa noite amigo Marcelo e seus vídeos muito lindo as plantas lá é isso aí Ednava Codimoujo Ednava Codimoujo Ednava Codimoujo Marcelo Obrigado Obrigado Ednava Codimoujo Silene Boa noite Amiguinho Marcelo Ednava vou atender uma ligação aqui volto já Obrigado Ednava Obrigado Ednava Codimoujo Marcelo José o seu canal já passou de um ano completou um ano em janeiro completou um ano em janeiro completou um ano em janeiro aí cai o cara tem que tá atento tem que tá sempre atento por isso que cai as horas Obrigado amiguinha canal das irmãs boa noite bora que bora canal das irmãs Codimoujo vamos que vamos aquilo que eu falo quem é quando eu tava falando aqui pra menina o seu canal e o meu o da Silênia e o da Lúcia e os outros mais aí tem que fazer live pra manter as horas se não fizer é perdido agora que tem esses canais só de mensagem de música aí já é outro nicho que eu não sabia o que era mas aí eu me informei entendeu aí já o negócio o negócio do nicho é sobre o que a gente posta aí como o meu é vlog de tudo um pouco o da Lúcia de tudo um pouco o da Silênia de tudo um pouco o seu aí tem que fazer live pra manter as horas tem que fazer se não fizer se não fizer só cai mesmo depois de monetizado as horas caem como eu falei na live da Lorena lá nosso amigo lá mais de 5 anos de canal monetizado ele ficou mais de umas 2 semanas sem fazer live fazer live não quando ele foi olhar as horas dele tava lá embaixo ainda tá ainda entendeu tem que fazer live pra manter as metas mesmo monetizado tem que fazer live aí aqui tá monetizado uma dica só uma dica pra vocês que monetizaram ainda não tão recebendo continue fazendo suas horinhas de live porque vai acumulando hora entendeu porque depois de um ano que começar a cair aí não dá muita diferença é de nada de nada amigo Marcelo de nada cozinha hoje Lúcia eu sei ou seja nós não vamos poder ter descanso nunca trabalho constante aqui na plataforma com certeza com certeza não pode enjoar da cara ninguém porque se enjoar e pronto o cérebro o cérebro não para o cérebro tá sempre funcionando eu tenho uma amiga a Lígia perdeu a monetização também é por causa disso aí não pode parar não pode parar não entendeu canal das irmãs Cosimo hoje Lúcio Cosimo hoje Lúcio Cosimo hoje canal das irmãs Cosimo hoje Rosi Rosi Leide aí boa noite Rosi Leide Deus abençoe gratidão pela presença seja bem-vinda obrigado Boa noite gente canal das irmãs Cosimo hoje Marcelo verdade Lúcia Silêncio Cosimo Lúcio Cosimo canal das irmãs Cosimo canal das irmãs Cosimo hoje Lúcia meu Deus tadinho da Lígia perde não é brincadeira não porque desde o começo que eu estou dizendo continuo fazendo live e live quem for fazer live a não ser que seja um previsto grande um previsto grande não faça live só de 40 minutos 30 minutos não faça de uma hora desfechar uma hora ou uma hora ou duas horas que você não faz 30 minutos 40 minutos 40 minutos 50 minutos fica mais rir para contabilizar desfechar a hora completa entendeu fica melhor para contabilizar que onde alguns canais de alguns amigos aí eu vejo as lives parece que eu andei num canal de uma pessoa mas só tem uma dos lives de uma hora o resto é tudo de 40 30 minutos aí fica rir para contabilizar entendeu Marcelo boa noite amiguinha Rosaleide bora que bora de nova Cosimo hoje canal das irmãs Cosimo canal das irmãs Cosimo canal das irmãs Cosimo hoje hoje viver vou nessa pessoal fazer ronda aqui abraço para todos gratidão viver obrigado Deus abençoe Rosaleide boa noite Marcelo se lembra Cosimo hoje é de nova Cosimo hoje canal das irmãs Cosimo hoje é de nova Cosimo hoje canal das irmãs Cosimo hoje agora que bora é de nova Cosimo hoje amigo é milha tá fazendo teste de live de até 50 minutos tá indo bem é mas o negócio demora mais não custa nada por 10 minutos é custo você deixar logo 10 minutos 10 minutos para fechar uma hora completa é bem enorme por causa de 10 minutos a não ser que ainda estou dizendo a não ser que tenha um imprevisto né se tiver alguma coisa que atrapalhe que seja para fazer da hora mas se der deixa fechar numa hora que é melhor entendeu o negócio é para contabilizar entendeu demora mais de uma hora fecha logo fecha o quadro completo que é que é nova Cosimo que é nova Cosimo que é Roselay que é abraça gente é isso aí bora que bora nova Cosimo que é nova Cosimo que é Lúcio Cosimo que é verdade né é porque por causa de 10 minutos a não ser que chegue um negócio de repente assim você tem que dizer gente eu vou parar aí você tem que correr mas se você tem aqueles seus 10 minutos favoráveis dá para deixar rodando deixa completar na hora que é melhor entendeu por causa de 10 minutos não fechar uma hora completa aí outra que você fechar daquele 10 minutos daquela vai ter que ir para essa para completar vai ficar 40 por exemplo entendeu aí você tem que deixar uma hora fechada uma hora fechada toda a vida é computabilizando uma hora Marcelo Cosimo de Lúcio uma hora passa rapidinho passa uma hora passa rápido ó já vou 49 minutos slide oi meu amigo cheguei Sofia Sofia mandou para mim quem foi tá bom gratidão Deus abençoe viu obrigado aí você já acredita que eu me pelejei para não lembrar do nome do canal Fran da Silva só me lembrava Fran mas não me lembrava que era Fran da Silva de jeito nenhum no vídeo que eu postei hoje eu postei falando no canal da Silanda que vocês estão passando assim por problema de saúde que o pessoal não não deixar né de visitar o cantinho de vocês né pelejei para mim se lembrar do nome do canal Fran da Silva mas milha só Fran só Fran passou por aqui e foi ela nem ela nem falou nada milho é tão gostoso adoro cozido o milho cozido é bom só como mas muito fanático não como assim são pedacinhos pronto sabe milho tão gostoso cozido eu estou fazendo live de 11 horas 11 da noite tu faz tu tá fazendo live de 11 da noite canazema cozimoji canazema cozimoji lúcio cozimoji Fran boa noite a todos da live Fran live 16 é isso aí Fran Silanda boa noite Fran Marcelo boa noite amiguinha Fran Rosileide cozimoji Lúcia boa noite amiguinha Fran Rosileide cozimoji canavas irmã boa noite sejam todos bem-vindos aqui na live do nosso amigo deixe o joinha aí é isso aí gratidão canavas irmã obrigado para que bora boa noite Silene Silene cozimoji canazema cozimoji e Lúcia você está melhor Fran canazema cozimoji Marcelo cozimoji Silene cozimoji canazema cozimoji Silene cozimoji canazema cozimoji Silene cozimoji canazema cozimoji canazema cozimoji amigo Sofia passou por aí ela nem falou nada acredita passou umas cotinhas de apoio aí mas não falaram nada que era ela não falou nada que era ela Rosane cozimoji canazema cozimoji Marcelo cozimoji canazema cozimoji Lúcia kkkk Ednava me inscrevi no canal da Lúcia é isso aí bora que bora canazema cozimoji canazema cozimoji canazema cozimoji Lúcia vai chamar com o emoji era Sofia era com certeza canazema cozimoji Rosane ninguém me abraça vocês já visitaram os campinhos dos outros aí pra ver quem já abraçava um do outro aí deixa cartinha lá isso aí bora que bora tá tudo imoderado né não custa nada apertar na fotozinha aí do amigo que chegou aí e ver se já é amigo ou não é né prazer uma cozimoji ednava cozimoji pra cozimoji Lúcia Rosilede deixei cartinha aqui eu retorno amiga é isso aí bora que bora 11 horas 11 horas de tempo 11 horas de tempo Lúcia Ednava eu vou retribuir amanhã viu estou correndo atrás das horas mesmo jeito de alinhar tá eu tá Lúcia aí Marcelo tá tudo correndo atrás das horas também agora você tem muito correndo atrás das horas também tô correndo atrás das horas também na correria não é fácil não tem que se manter firme Marcelo cozimoji e quem a dica que eu dou é essa quem não tiver um ano ainda de canal se tiver como conseguir as horas antes de um ano consiga volta pra frente que fica mais fácil pra você monetizar porque depois de completar um ano as horas começam a cair aí dá mais trabalho que eu tô correndo atrás aqui tá mais trabalho e sendo menos de um ano as horas não caem toda horinha que rodar tá ali Rosuleide faz live sim o Cifran chegou um cantinho aqui diferente era Sofia era era bem fácil era não falei que era gente puxando assunto mesmo todos os dias isso aí Fran o José tô aqui de castigo aqui com o pé fachado eu sei por isso por isso que eu pedi no vídeo pro pessoal visitar seus trabalhos rodar seus vídeos de lá rodar seus vídeos porque que você tá no pé utilizado não tá podendo fazer vídeo nem tá muito tempo né eu pedi isso aí que você pra Lúcia pra amiga Silêncio que tão tudo com praus de saúde aí não tão tentando interpretar direto nas lives nos vídeos né foi o que eu pedi mas vai quem tem um bom coração vai né Silêncio Cozimo Silêncio Cozimo Marcelo Cozimo Lúcia logo você vai estar melhor amiga Fran mas se o pé tá enfaixado se tá quebrado mesmo ela tem que fazer o repouso do jeito que o médico mandou pra não se ter complicação depois era amiga Lúcia nossa eu fui engraçada viu canal das irmãs Rosileide boa Cosme abracei você amiga bem linda no meu canal é isso aí Fran ela chegou falando que o amigo nos é lindo e se ele se ele não quiser fazer com ai Jesus amado ai Jesus amado canado dizer uma coisa hoje Fran sim Lúcia o meu pé está inchado agora você acredita é que fica muito tempo abaixado entendeu se der pra você colocar ele assim ó ficar sentado numa cadeira assim com a perna assim um pouco inclinado pra ele não enchar muito porque quanto mais você fica com ele pendurado sentado só pendurado mas ele vai inchar entendeu mas se deitar e ficar assim com o pé assim ó escorado assim pra ele ficar um negócio escorado aqui em cima do travesseirinho alguma coisa ai desincha mais sabe dói menos principalmente que está enfaixado sabe aí esquenta né um pouco né canazema cogemuzi marcelo cogemuzi canazema cogemuzi lúcia fran amiga qualquer coisa volta no médico amiga mas é isso que eu estou falando sabe ela tem que colocar o pé assim um pouco escorar um negócio travesseiro um negócio assim inclinado que ficasse pendurado na cadeira direto aí lixo que está enfaixado canal das irmã cogemuzi fran não então não era ela não era não não era ela não era um canal diferente eu não tinha visto aquele canal aqui não canal canazema cogemuzi canazema cogemuzi canazema cogemuzi canazema cogemuzi ednava cogemuzi canazema cogemuzi ednava cogemuzi Sofia não ia falar isso não porque ela é evangelica eu acho que era pessoa era com certeza era eu mais outro rapaz outro colega meu que achei de palhaçada que achei de brincadeira sabe eu não vou dizer quem é não ela é cheia de brincadeira ela não ela é mais fácil ser aqueles dois primeiros que passou que deu só boa noite e pronto Lucia cogemuzi canazema cogemuzi ednava cogemuzi Marcelo cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi moe lúcia ah pois não sei quem era pra ou a sofia acho que aqueles dois primeiros que passou antes daquela pessoa lá sabe acho que passou dois antes a sofia quando ela chega ela fala pro Mara boa noite ela fala falar com todo mundo você vê que os outros apoios só chegou e não falou com mais ninguém é ednava cogemuzi ednava cogemuzi canazema cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi canazema cogemuzi Marcelo cogemuzi Lucio cogemuzi canazema cogemuzi Rosleide muito obrigado é isso aí bora que bora Lucio cogemuzi canazema cogemuzi Fran o perfil da sofia é uma bonequinha é isso aí Marcelo cogemuzi franco cogemuzi ednava cogemuzi franco cogemuzi ednava cogemuzi o seu sonho cogemuzi Lucio então ela não veio aqui não amiga é que ela tem vários tem vários ela tem vários tem vários amiguinhos sabe ela veio com outros diferente Marcelo cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi ednava cogemuzi você hoje vai se uma coisa nem que não queira você cogemuzi ednava cogemuzi você cogemuzi ednava cogemuzi Sofia eu acho que só chegou notificação para ela e não entrou só mandou para mim pois é quando ela chega ela já chega logo eu acho que não 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 canal das irmãs framba da silva você você Nessa planta chamada coflei e ótimo para os pés inchados. Eita, agora vai, olha só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí, Fran. Sem ele nós não somos nada, né, Fran? Marcelo Cosimoji, Fla Cosimoji, Fla Cosimoji. Canal da Zé Irma Cosimoji, Fla Cosimoji, Fla Cosimoji, Fla Cosimoji. Lúcia Cosimoji, Fla Cosimoji, Lúcia Cosimoji. Canal da Zé Irma Cosimoji. Fla Cosimoji, Fla Cosimoji, Marcelo Cosimoji, Fla Cosimoji, Fla Cosimoji. hoje não escapo de sonhar com o imus. Ai, ai, ai. Fra Cozimus, Canaro Zima Cozimus, Fra Cozimus, Marcelo Cozimus, Canaro Zima Cozimus, Marcelo Cozimus, Marcelo Cozimus, Marcelo Cozimus, e solta-me. Para que bora. Uma hora de live já. É bom assim, aí eu não durmo não, entendeu? Até nesse ano eu não durmo não. Agora que ele se parar e começar a ver o sonho. Marcelo Cozimus. Aqui chegou a nossa amiga Valéria. Bora com Marcelo. Bora aqui, bora. Marcelo Cozimus. Bora aqui, bora. Marcelo Cozimus. Marcelo, boa noite, amigo Valéria. Valéria, boa noite, Fran. É isso aí, vamos que vamos. Canaro Zima Cozimus. Bora aqui, bora. Obrigado a todos. Marcelo Cozimus. Canaro Zima Cozimus. Cozimus, se fosse naquela vaga de soltar só três emojis, eles já tinham tido um ataque. Com certeza, viu? Seu Cozimus, Valéria, boa noite. Pois é. Eu estava no lado do Nick Esmeralda. Aí chegou o jeito de la manter. A pessoa ficava de ala para lá. Ele senta, bota em mojo aí. Eu vou te lavar nos pratos, né? Depois eu terminei. Aí eu vi ele pedindo para o pessoal botar em mojo, para o pessoal não estar... A ala estava parada. Ele disse, fica parada, não presta. Mas ele é o que eu gosto. Aí eu comecei a botar em mojo. Três, quatro emojis. Três, quatro emojis. Ele disse, agora sim. Aí eu e outra pessoa que estava lá. Como era? Rosilane. 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 Entendeu? Aí ele meteu... Fiquei quase uns quarenta minutos. Só botando em mojo lá. Começando alguma coisa mais dele. Quase ninguém, né? Mas depois começou a chegar já. Mas depois você pensa de uso. Foi quase ninguém. É isso. Lúcio Cozimoji, Lúcio Cozimoji, Lúcio Cozimoji, Marcelo Cozimoji, Lúcio Cozimoji. No canal das irmãs, uns gostam de emojis. Outros odeiam. Mas é porque, por exemplo, eu não estou com assunto para conversar. Vocês não têm. Aí para lá subir, para não ficar parado, os emojis já é para isso, entendeu? Já ajuda. Verdade, eu gosto muito dos emojis. Se não tiver assunto, é os outros lá conversando na live e eu botando em mojo. É os outros conversando lá na live e eu botando em mojo. Eu vou entrar no assunto dos outros. A não ser que me pergunte alguma coisa, né? Lúcio Cozimoji, Lúcio Cozimoji. Natureza viva. Olá, aqui eu sei José Lí. Gratidão, natureza viva. Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença aí. Deus abençoe grandemente. Bora que bora. Fui numa live. A amiga mandou eu parar de mandar. Fiquei tão sem graça. Nunca mais voltei lá. Eu fui na live também. Mas eu já fui lá depois, sabe? Aí ela, a pessoa, só que estava na live silenciosa. Aí eu botando em mojo. A pessoa foi isso. Eita, para de botar em mojo. Não. Está botando esse tempo de mojo porque eu digo, é para movimentar a live. Não tem ninguém conversando. É silencioso. Estou botando para movimentar a live. Ah, sim, está certo. Depois eu voltei lá de novo. Pronto. Ela já veio aqui na live também. Entendeu? Mas lá, naquela lá, não fui mais, não. Naquela lá, não fui mais, não. Natureza, boa noite. Sou eu, Marcelo. Ah, bicho, você está com maracutaia? Gratidão, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado aí pela força. Eu não sei fazer essa escuta segurada, não. Só tem essa daqui mesmo, assim. Marcelo. É Lúcia. Canal das Irmãs. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei muito sem graça. Ai, ai, ai. Marcelo Cosimoji. Cosimoji. Lúcio Cosimoji. Cosimoji. Natureza Bíblica Cosimoji. Lúcio Cosimoji. Lúcio. Eu também não fui mais. Pois é. Tem outro aí que eu também não fui mais, não. Eu sei. Fala em todo mundo. Bota mensagem no fato. Nem Bodinha, nem Botar. Mas não. Mas não. Não fui mais de jeito nenhum. Eu boto Bodinha, Botar. Peço que Deus abençoe tudo. Nem fala. Ela dizia, ah, é assim? Não fui mais, não. Eu não gosto de desprezar ninguém. Eu gosto de ajudar, né? Ela nunca veio aqui. Ainda fui lá mais vezes. Mas eu cheguei lá e comecei a tomar ela. Nem fala. Ela também não fui mais, não. E a quem eu posso ir nos canais, eu vou. Vou com todo prazer. Eu achei que estava ajudando. Nossa. Fui. Foi. Não, minha amiga. Pois é. Acabou a sair. Foi e pronto. Não fui mais. É isso aí. Você precisa aprender a fazer conta secundária, amigo. Pois eu não sei. Eu nunca vi fazendo nada, né? A gente tenta ajudar, não quer. Então, eu não fui mais. Também não. Mas não, naquela lá, não. Eu vou para aqueles que aceitam a ajuda, né? Para aqueles que pedem, né? Para aqueles que querem. Tem tempos que eu acabo chegando para botar um embojo, né? Aí eu acabo de botar a pessoa. Mas a natureza viveu e cozinhou hoje. Cantinho da Mare. Cantinho da Mare. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí, hein? Obrigado. Partiu Jesus para você. Boa noite, amigo José. Boa noite, Mare. Deus abençoe. Gratidão aí pela presença, viu? Gratidão mesmo. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí. Canal das Irmãs aí, Cozinhou hoje. Cheguei, amigo. Gratidão. Obrigado. Mário, boa noite. Lúcia Cozinhou hoje. Lúcia Cozinhou hoje. Canal das Irmãs Cozinhou hoje. Canal das Irmãs Cozinhou hoje. Canal das Irmãs Cozinhou hoje. Natura Lúcia Cozinhou hoje. Canal das Irmãs Cozinhou hoje. Lúcia Valgo, boa noite Amiga Sei, bora que bora Lúcia Cosimoji Canazima Cosimoji Natuíza Cosimoji Canazima Cosimoji Marcelo Cosimoji Canazima Cosimoji Canazima Cosimoji E a nossa amiga Mari, a paz do Senhor Jesus Pra vocês Amém, meu amiguinho Gratidão e pela presença Seja bem-vinda Obrigado Canazima Cosimoji E a nossa amiga Natuíza Viva Boa noite Amiguinha Cantio da Mari É isso aí Bora que bora Arrocha Canazima Cosimoji Canazima Cosimoji Bora que bora Lúcia Cosimoji Vamos que vamos E tu Lúcia Vai fazer live com a Lúcia Só quando melhora a mesma situação aí Da saúde Boa noite Natureza Viva Rapaz, eu tô tentando me lembrar Cantio da Mari Mas não tô me lembrando Qual foi o canal não Não sei se já fui ao lado dela Eu já fui Mas no seu canal Na sua idade Não tô lembrado não agora É tanta gente Que a gente nem lembra direito Esse Cosimoji Cantio da Gima Cosimoji Cantio da Gima Cosimoji Naturiza Viva Cosimoji Naturiza Viva Cosimoji É tanta gente É tanta gente É tanta gente Que a gente me lembra É muita gente Deixa eu ver Viva Viva Cosimoji Canal das Irmãs Cosimoji Hoje cedo Você foi Na minha live Na hora do almoço Quando é almoço Isso Já tô mais ou menos Mais ou menos Que hora foi mais ou menos Mais ou menos Já tô sabendo Ah Lembrei Agora eu lembrei Que eu deixei rodando lá Deixei rodando lá No carregador E vim almoçar E depois eu voltei Pra pegar o celular Oi Que eu falei que tava almoçando E foi? Agora eu tô lembrado Canal das Irmãs Cosimoji Canal das Irmãs Cosimoji Canal das Irmãs Cosimoji Naturiza Viva Cosimoji Oi Marcelo Tava na Minha live Pois é Porque muita gente Acaba se paga Pra memorizar tudo De uma vez Aí fica mais difícil Né? Aí eu acho Se eu não me engano Foi a primeira vez Que eu fui no celular Foi hoje Se eu não me engano Eu nunca tinha ido Aí fica mais difícil Da gente se lembrar Né? Canal das Irmãs Cosimoji Naturaliza Viva Cosimoji Canal das Irmã Cosimoji Lúcia Cosimoji Naturaliza Viva Cosimoji Canal das Irmã Cosimoji Canal das Irmã Cosimoji Lúcia Não sei amigo Vou ver se Consigo fazer amanhã Faz Vocês que estão Tô querendo Correndo atrás Dez horas Nem que não chegue ninguém Mas vocês estão ali Entendeu? Tô mostrando trabalho Entendeu? Tô mostrando trabalho Tô mostrando que O canal não tá só Que você tá com o interesse De subir o canal Entendeu? Se a gente ficar muito tempo Sem Ou postar alguma coisa Fazer uma live Ou nada Aí ali o pessoal Vai esquecendo Entendeu? Vai esquecendo Aí demora mais Pra ir voltando Demora uns dias Você falou Vou almoçar Mas vou deixar rodando Aqui Você falou É, eu tô lembrando agora Tô lembrando agora Eu gosto de perguntar Pra saber se eu não tô vendo, né? A visita, né? É isso aí Bora que bora Aí você tem que ajudar Um ou outro, né? Ajuda da maneira que pode, né? Já que nós não podemos ajudar Fiz o nasceramento Vamos ajudar com o joinha E com aquele tempo ali Determinado na level Que dá pra ficar, né? De 10, 15 minutos acima Pra ir já ajudando Nas horas, né? Que é o certo, né? Lúcia, lembra? Não, amigo Tem dia Tem dia Que eu não Lembro Nem O que eu comi O almoço A situação é precária, viu? Por isso que eu digo Vamos botar o seco Pra funcionar Vamos botar o seco Pra trabalhar, né? Ai, Jesus É muitas lives Que visitamos Certeza Canal das Irmãs Boa noite, amigo Vou dormir Amanhã trabalho seco Gratidão, minha irmãzinha Viu? Obrigado aí pela força Pela presença Gratidão aí, viu? Deus abençoe Grande médico Obrigado pela força Que Deus abençoe As irmãs De Cuidadora De idoso Eita A responsabilidade é grave É pior do que Bebê novo Do que Bebê novo, viu? Que Bebê novo Você ainda pode pegar Segurar, né? Idoso Além de ser complicado Você tem que fazer Do jeito que ele quer, né? Natureza Viva É mesmo, Lúcia Canal das Irmãs Bom descanso Nossa amiga Lúcia Falando aí Lúcia Cosimozio Lúcia Cosimozio Lúcia Cosimozio Natureza Viva Bom descanso, amiguinha Lúcia Cosimozio Canal das Irmãs Deus abençoe Todos vocês Bom descanso Amados E amadas Amém, irmãzinha Pra você também, viu? Não desculpe isso aí Obrigado aí E você Cosimozio E você Cosimozio Eu não vou ficar sem larga do rosto Não vou largar aqui Pra respeitar o sol Não desculpe isso aí 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 Amiga, você Achei que tá Que tu já tinha E dormir Você comigo É Lúcia Cosimozio Lúcia Cosimozio Lúcia Cosimozio Silene Cosimozio Você rapido Dormir Lúcia Cosimozio Rápido 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 Lúcia Cosimozio 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 É Marcelo. Silano, tá, 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 Marcelo. É Marcelo. Lucio Cozimoji. Cozimoji. Lucia, percebi porque ele sumiu. Foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Quando ele falou com o Silano, aí foi que eu toquei. Ele mesmo. Silano Cozimoji. Lucio Cozimoji. Lucio Cozimoji. Lucio Cozimoji. Lucio Cozimoji. Eu gosto desses. Porque é roxo. Gosto da cor. A cor bonita. Lucio Cozimoji. Como fazer pra ter essa cor? Eu não sei como é. Não sei se é pelo nome ou... Não sei. Mário Cozimoji. Mário Cozimoji. Gratidão. Obrigado, obrigado. Vamos que vamos. Bora que bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não sei. Apareceu. Quando coloquei. Pô, já não sei fazer essas contas aí, não. Não sei. Não sei. Não sei. Eu nunca tentei, né? Eu não sei como é. Eu só tenho assim mesmo. Só a conta normal mesmo. Porque tem gente que faz e não aparece outro nome, né? A conta certa mesmo não é pra aparecer outro nome, não. Mas quando você aperta em cima pra ficar só esse nome aí. Mário, fui no seu cantinho. É fácil, Zé. É fácil pra quem já sabe. Quem não sabe, não é ruim. Gratidão, amiga Lúcia. Eu volto, tá? Tá bom? Eu tenho alguma, mas não tenho dessa cor. Gostei também. Só não pode engajar, né? Tem gente que vai buscar não, é que é crescer da noite por dia. Não cresce da noite por dia nem a pau. Tem que trabalhar, tem que ter paciência, com cautela. Não pode deixar a ansiedade subir pra cabeça. Não pode se desorientar, se é a PRA. Tem que manter a calma, devagarzinho. Fica lá. Tem gente que a gente chega, tá na live. Ninguém me abraça, ninguém me abraça. Me abraça, gente, me abraça, gente. Ah, caiu o abraço. Mas tenha calma, porque... Se você não assistir trabalho com ele, cai. Não tem bom. Tem gente que tá começando agora. Ah, isso é. Me abraça, me abraça. Quem tá começando agora tem que ir pra cima dos... Abraçar e depois a pessoa volta. Não é esperar só que os outros voltam. Vá, né? Tem que ir pra cima, tem que abraçar. Eu não espero que ninguém venha no meu contigo. A pessoa vem e lhe me espanta a vontade. Mas eu já vou fazer, já vou pra cima. Já vou abraçando e depois eu... A pessoa volta, eu volto na pessoa e assim vai. Primo Socorro, boa noite. Boa noite, Primo Socorro. Como você tá, tá bem? Pra que eu dar uma parte de Jesus pra você aí, família aí. Que Deus abençoe. Primo Socorro de Mônica. Primo Socorro. Boa noite pra todos. Lúcia. Socorro. Boa noite. Hoje é Socorro. Ela aí é... Como é, Lúcia? Ela aí é prima minha, tá bem? Socorro, Suárez. Ela é prima minha. O pai era irmão do meu pai. Mare. Verdade. Tem que ir na raça. Tem que ir na luta. É. Já também. Não pode ir. Aí tem gente que quer ver se eu quero... Vai no trabalho de tal que eu tenho amigo. Que aí só no chote. Só no chote. Só no chote. Vá no vídeo do amigo. Porque o vídeo do amigo também já vai ajudar mais horas dele. Só no chote. Só no chote. Ajuda. Mas os vídeos são mais longos. Ajuda mais nos minutos. Nas horas. Tem que ativar o sininho. E assistir os três chote. E curtir. E comentar. Aí não cai. Pois é. Eu só assisto chote. Se não tiver nenhum vídeo assim de 10, 12 minutos abaixo. Entendeu? Se for vídeo muito longo. De 20, 30 minutos. Aí eu não mexo não. Porque se eu mexer e não assistir. Aí vai dar como que eu não gostei do vídeo. Entendeu? Aí vai dar problema. Agora se tiver esse vídeo assim de 10, 12 minutos abaixo. Aí eu assisto os vídeos. Só tudo isso por outra vez. Amiga Silene. Hoje você está de mal. De seu emoji preferido. Marcos e emoji. Hoje Silene. Amiga. Socorro. Cá, 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 cá. Socorro. Tá aí. Live também. Ela faz live. Ela faz. Tem vez que ela faz duas lives por dia. Tem vez. Ela já está quase chegando nos dólares também. Para monetizar também. Se cozinou hoje. Manuel Cruz. Boa noite para todos. Boa noite, Manuel. Como é que você está? Está bozinho? Gratidão aí pela presença. Deus abençoe, hein? Manuel Cruz. Boa noite, Silene. Mari. Verdade. Vídeos mais longos. Ajuda nas horas. É. Por isso que eu vou mais nos vídeos. Porque nos vídeos, se eu assistir 10 minutos ali, já. Outra pessoa vinha assistir 10 minutos. Que nem o vídeo que eu postei hoje. Eu explicando, né? Você vem aqui na minha live. Você passa 10, 15 minutos. Vem outro. Passa 10, 15 minutos. Passa 10 minutos. Vem outro. Passa 10. Já vai para 20 minutos. Aí vem outro. Passa mais 10. Já dá 30 minutos. Aí você só chega. Não passa nem 5 minutos na live do amigo. Deixa o joinha ver. Até cai, cai. Por isso que eu recomendo. Chegou na live, já deixa o joinha. Porque se você... Quando você sair, o joinha já fica firme. Agora, se você ficar na live e deixar para botar o joinha. Quando você for sair, o joinha cai. Tem isso aí também, viu? Eu sou Manoel Cruz. Boa noite. Silene. Boa noite, Manuca. E se boa noite, Manoel. Eu sou Cosimoce. Lando Cosimoce. Mário, boa noite. Manoel, boa noite. Eu sou Cosimoce. Manoel, boa noite, Lúcia. Eu sou Cosimoce. Eu sou Cosimoce. Manoel. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem por aqui. Amém, né, meu amigo? Você Cosimoce. Fiz Cosimoce. E Lúcia. Já vou aprendendo a fazer os procedimentos depois de monetizar. Pois é. É isso aí. Tem que memorizar. Tem gente que chega na live e fica só naquele sentido. Será? Parece que não se toca na live nem o que as pessoas estão falando. Tem gente aí que já faz tempo que eu vi nas lives. E não aprende, não memoriza. Parece que tem que se lembrar tempo. Tem que estar atento. Tem que memorizar. Tem que estar escutando o que eu estou conversando ali nas lives. Você não estava conversando, mas se o Jô está conversando lá, rodando a live, você fica prestando atenção que quando ele está digitando aqui, ele está respondendo lá. Aí você pega os assuntos, entendeu? Lúcia Cosimoce. Lúcia Cosimoce. Lúcia Cosimoce. Lúcia Cosimoce. E é isso aí. Bora que bora. Devagarzinho, avampouro e meio de live. Quem era que dizia que eu estava com esse tempo todo? É porque não dá para a gente fazer uma hora de live. Dá. Passa rápido. A não ser com entrevista grande. Isso com o emoji. E bora que bora. Bota para subir. Bota. Bora que bora. Bota para subir. Bota um joinha. Gratidão a todos. Estou com duas mil horas. Olha aí. Peça de Deus. Está vendo? Peça de Deus. 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 O celular está carregado aqui. O celular está carregado aqui, não quero fechar agora não. O celular está carregado aqui. 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 Amém. O celular está carregado aqui. O celular está carregado. O celular está carregado aqui. 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 gamba que come galinha é aqui é os aqui é os gatunas os gatunas agora apareceu mais de 50 aqui eita pois é os quadros são meus 40 distantes apareceu mais de 50 aqui mais pra filhos agora que bora bora os quadros 40 70 agora apareceu mais de 50 escrazi muito escrazi muito escrazi muito vou mandar tudo pra sua casa escrazi muito escrazi muito eles não estão vindo todos ii 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 E os caçadores matam Verdade, amigo José Coloca Palito nos olhos Aqui não pode matar nada De bichos Se não Paga multa Pois é Eu acho eles lindos Aqui tinha muito Tatu E os caras mataram Com Espírito Amigo, ela aparece com vocês Não T 10 minutos Ah, tem que tirar a garrinha E que eu lavi o rosto Há pouco tempo Não sei o KKKK Marcelo KKKK E vamos que vamos Embora que bora Mas Deus aqui tem Também Esses dias de Vim na rima Bora, vamos que vamos Comigo pra filmar Mas não Bora São lindos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Aqui bora Tchau 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 Cozimou Rosa Cozimou Gratidão Rosa Gratidão Pela presença Deus abençoe Seja bem-vinda São mesmo Se eu Pudesse Eu Botava Tudo Dentro De casa Pra criar Mas tudo Sim Gratidão Rosa Obrigado Pela presença Gratidão 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 Cozimou Rosa Cozimou Os Cozimou Os Cozimou Os Cozimou Aqui tem Largato Teu Conheço Grande Eu Cudo Pra os Vizinhos Não matar Cozimou Rosa Cozimou 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 Os Cozimou Jei Lúcia Aqui tem Um Enorme Teu Mas eu Cozimou Jei Lúcia Eu moro Eu morro de medo Ele mora do lado da piscina. Ele não vai comer as galhas não, os pintos. Aqui, os daqui. Bebe ovo, fica nem como pinto. Rosa Codimoso, Lúcio Codimoso, Marcelo. Mas o ser humano é estranho. Ver os bichos parecem que têm que judiar. Esses dias, ele estava aqui na grama de casa. Meu filho falou, mãe, olha, o jacaré. As paredes, né? Fazer coisas muito, Lúcio Codimoso, ele é grande mesmo. Marcelo, esperto. Ele é pra ser refrescado o calor. Com certeza. Me abraça pessoal, é isso aí. E vim do Cante dos Amigos pra ver como é que tá a cidade disso. Se tem alguém faltando ser abraçado. Se não caiu uma amizade. Comi, comi, amigo, todos os ovos das galinhas. A patroa não liga, não. Ela também gosta. Pois é. Raja Codimoso, raja Codimoso. Por aqui, por aqui, por aqui. O que é? É, come o ovo. Come o ovo, come. Se pega eles, come. Não deixou? Marcelo, acho que se estresse aqui, eu morria. Tenho medo do bichinho. Vamos que vamos. Bora que bora. Falta só... Quatro minutinhos pra mim deixar vocês irem dormir. E aí também. Gratidão a todos vocês, hein? Obrigadão a todos. Amiga Silene. Lúcia, Marcelo, Rosa. Nossa amiga Fran da Silva, que passou por aí também. Teve mais nós. Valéria. O que mais passou? Nosso amigo Léo. E outras pessoas. Mas que eu não tô lembrando aqui o nome agora. Um momento que eles abençoe a cada um. Quando ele aparece aqui... De novo, vou filmar pra vocês verem. Mas já dá um... Um shot. Dá um shot só do bom. Gente boa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nas todas, minha amiguinha. Gratidão. Marcelo, Lúcia. Se você tratar, deve... Enquanto da comida. Mas não com muito sal. Eles acostumam. Não tem... Não que avança. Gente boa. Me descança todos. Ali eu tenho... Um shot. Do meu... No... Pátio. Pois é. Essas coisas que a gente tem que gravar, né? Eles comem... Coquinhos. É muito engraçado. Se lendo coisas de morro de Lúcia. Tem palmeiras do lado da piscina. Ele adora os coquinhos. Eu não sabia que pode... Dar comida. É. A comida é um pequeno acertado. É na ideia. Compra assim um quilo de picanha. Joga pra ele. Com filé mignon. Não. Muito por causa do sal. Mas pouco pode... Eles... Adora. Eu vou pedir... Pro meu... Esposo. Colocar... Comidas pra ele. Ele compra um... Um quilo de picanha. Filé mignon. Aí vai ter uns pedaços pra eles. Não. Comidinha sem sal. Tá vendo? Marçalizei. Vai sem sal. Vai que bora. Um minutinho, meus amiguinhos. Um minutinho de gratidão, viu? Nem tu não tá comendo picanha, hein, Lúcia? Eles ficam macinhos com o tempo. É todo bicho, né? A gente vai dando... Comer, vai ajeitando. Pode ser assim, mas a gente vai chegando com a comida e eles vão amassando, né? Pois é, minha gente. Gratidão, viu? A todos vocês. Que Deus abençoe. Grademente. Que o nosso Deus derrame esses e pais são desfrustados. São todos nós. Sejam bem, viu? Gratidão. E até amanhã. Se assim, nosso poder nos permitir. Que Deus abençoe a sempre. A cada um, viu? Obrigadão. Não pode ter movimento para bruxos. Eu tenho medo. de novo. Obrigado. Daí fiquei com medo, eu tenho medo, porque um dia o gato pulou em cima, não pode ter movimento, Luiz. Pode deixar ali, Marcelo. Gratidão, até amanhã, viu? Obrigado, 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 Luiz. Verdade, aqui tem as crianças, ele nunca fez nada. Tchau, viu? Tchau, 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 tchau. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom descanso, gente, sim, eles é que têm medo. Tchau. Bom descanso para o amigo Silêncio, Lúcio, Marcelo e Manel Cruz, os que passaram aí por viver. Tchau.